É muita coisa, amiga, e o kit de banheiro, tipo, mil reais, um negócio lá de banheiro. Tudo mil reais. Tudo mil reais, no mínimo. Parte de mil. Forminha de doce, mil pra cima. Mas eu também fiquei bem estressada no preparativo, assim, é gostoso, mas é muito estresse. Amor, se um casal passa pelo preparativo do casamento, ele dura pra sempre. Dura pra sempre. Porque chegou uma hora que a gente não cantava o seu olhar. Então, amiga. Amiga, mais ou menos. O quê? Não dura pra sempre, não. É verdade, a Bruna casou na igreja, casou, fez festa, tudo. Fez tudo. Eu lembro pra vocês que casou. Eu lembro, assim, de ver fotos na internet. Aí depois a galera, ah, vou casar. E a Bruna, assim, ó, fazia assim, ó. A Bruna inventou o casamento. Pode, pode. Nossa, gente, mas é um estresse. Eu não aguentava mais. Eu e o Júlia, a gente fica... Ih, você vê o dinheiro indo pelo ralo, né? E a filha. E é tudo antecipado, né? Tudo. Você tem que pagar até o dia do casamento. O dia do casamento. Não, era tudo à vista. E aí você vê, tipo assim, foi um carro. Foi um carro. Amiga, desesperador. Falava, podia estar com uma mansão. Nunca mais. Um carro de... Sei lá. Nossa senhora. É, não. Aí eu... Mas tudo bem, foi muito legal, né? É muito bom, é muito bom. Hoje eu penso, já foi valioso o dia, né? É bom. É, só que a gente que é... A traça sabe também. Não curte, né? Não curte. Tira foto pra caramba. Eu passei mal, eu lembro. Que eu resolvi pegar um vestido menor do que eu. Eu lembro que no começo, tipo assim... Ficou apertando, não era? Ficou muito apertando. Eu passei, tipo, quase desmaiei. Tipo, na hora de cumprimentar as pessoas. Que aí eu ia... Ela não conseguia respirar. Aí eu... Traz uma cachaça. Só pra dar um up. Eu juro, eu tomei uma... Acho que era uma caipirinha pra... Tipo, porque tem muito açúcar e tal. E aí eu fui pro quartinho da noiva que tem, né? Que é mil reais pra cima também. Eu abri um pouco. Só que eu não fechava de novo. Aquele curtinho? Não. O longo. O longo. Mas aí passou. A gente curte mais o casamento dos outros, né? Dos outros. Eu quero ir como convidada. Ai, eu também. Nossa, quero demais. Quem será, hein, gente? Quem será mais que tem? Tem a Ná? Quem mais que tem das meninas? Vamos casar, povo. Pelo amor de Deus. Gente, Bianca também. Quem mais que tem? Gabi Lutai, que já falei. Ah, acho que... Quem mais, gente? No chat aí. Mari Saad também. Azul e o Cris ainda não casaram. Azul e o Cris ainda não casaram. Oi, galera. Tamo esperando vocês casarem. Tá bom? As festinhas. Pra gente ir nas festas. Comer de graça e depois ficar falando mal. É, eu fico na minha família assim. Qual que é o próximo? Qual que é o próximo?